Cara, é dar a oportunidade das pessoas testarem novas tecnologias, conhecerem as tendências de mercado daqui pra frente, eu acho que é isso, dar alcance para as novas tecnologias e tendências mesmo do mercado. É gigante, eu vi algumas palestras bem bacanas, Mandi que esteve aqui, Abel Reis da agência Clique, a gente está aqui agora na parte de games, eu acho que quanto mais pessoas com propriedade falando e sem querer só vender o seu peixe, mas ensinar futuros profissionais, os jovens, ensinar até mesmo os caras mais velhos que já estão aí no mercado, putz, tem uma puta contribuição para a sociedade mesmo, para o nosso mercado digital. Certeza, tem pesquisa falando que o jogador, por exemplo, ele aceita ver publicidade em game e aí a desenvolvedora está ganhando com essa publicidade desde que o jogo seja de graça. Então assim, tem muitas empresas já fazendo isso, elas disponibilizam de graça o game com publicidade, o Red Alert, o primeiro Red Alert voltou agora dessa forma, então com certeza vai baratear os custos. Certeza, não só de visibilidade, de vendas mesmo, tem pesquisa aí para mostrar que hoje os anunciantes brasileiros eles não conhecem do mercado, porque não tem ninguém ensinando a eles, não tem ninguém levando oportunidades para eles, mas assim, tem pesquisa demonstrando que familiaridade com a marca cresce, que as vendas cresceram, que uma pessoa, por ver uma publicidade dentro de um game, optou por comprar aquele determinado produto. Então com certeza os objetivos das empresas vão ser bem atendidos com a publicidade em games. Existe um mercado de games que é o MMO, que são os jogos jogados massivamente e de forma, que são mais ou menos RPGs, só que muitos deles não tem a parte ainda social, não tem a parte de você indicar para o Twitter ou as atualizações de Facebook, ainda não tem isso plugado dentro deles. Então eu acredito que esses MMOs, como o World of Warcraft, eles vão começar a ter essas funcionalidades sociais plugadas. Então vão provavelmente ser social games massivos, jogados por muitas pessoas e de forma que eu não estou jogando sozinho, eu estou jogando realmente com você, você está ali do meu lado, jogando ao mesmo tempo.